Salve rapaziada, geração gamer na parada e sim senhoras e senhores, estamos iniciando mais um rumo ao estralato de goleiro aqui no canal e após o sucesso de Rafa, Rafa Júnior e Rafa Neto, eu apresento pra vocês o garoto OZ, um grande moleque com futuro gigante mas que pra se tornar o melhor goleiro do mundo, vai ter que enfrentar obstáculos gigantes durante toda a sua história no futebol Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vem comigo com mais uma emoção Rumo ao estralato de goleiro com o garoto OZ, começa a partir de agora E antes que o PES escolha o nosso primeiro time da carreira, vamos dizer a vocês que sim cara ele vai ser um goleiro ofensivo, aquele goleiro que vai pro ataque em um escanteio quando o time tiver seta 100% pra cima e ele pode sim se tornar no futuro um cobrador e batedor de faltas Começamos bem, overall de 71, ele tá com a nacionalidade de brasileiro, porém a gente não sabe A história é que realmente ele não é só Brazuca, ele é descendente de outro país E agora a expectativa, qual será o primeiro time da carreira do OZ? Vamos ver cara, será que é a Liga Brasileira? Opa, opa, olha só, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Pau Futebol Clube Tá de brincadeira, de onde é esse time mano? Lembrando que é o jogo que escolhe e não a gente E se liga rapaziada, que loucura, ele tá aqui na Ligue 1, aliás, a Ligue 2 A segunda divisão do campeonato francês e ele é brasileiro Mas a gente já acaba de descobrir que ele tem descendência de franceses também Então ele vai poder no futuro escolher defender a seleção brasileira ou a seleção francesa Também já digo logo de cara pra vocês caras, que vamos pedir a número 12 Vai ser aquela numeração que a gente vai tentar carregar por toda a carreira Não sei se na seleção, mas o objetivo após essa primeira temporada é chegar ao futebol brasileiro E daí sim a gente começar a despontar pro mundo da bola E olha só, a habilidade de goleiro é o que a gente vai deixar no máximo Lembrando a todos que defesa é um quesito que pra goleiro não serve pra nada É só pra marcador, zagueiro ou volante A habilidade de goleiro é o único que melhora pra gente E o que podemos usar aqui cara, é tentar também melhorar o chute, o passe Pra ele ter uma boa saída e outro detalhe A gente vai tentar deixar o cara mais veloz também, é claro E um pouco mais de habilidade também com os pés Esse início a gente vai deixar nessa forma E também vamos em breve buscar habilidades especiais Então comenta aí embaixo qual vocês querem Tem várias aqui ó, pra goleiro Nossa estreia na segunda divisão francesa é logo de cara contra o Valenciennes Um dos favoritos ao acesso A gente também tem o anúncio do Bola de Ouro Depois vamos enfrentar na Copa da França o Amiens E aí a gente pode sim enfrentar times grandes da primeira divisão francesa Mas o objetivo é óbvio, é tentar levantar o pau Subir com eles pra primeira divisão, calma lá Outra coisa que eu falo pra vocês é que vamos sim jogar todas as partidas No nível lenda e com oito minutos de duração Não temos patrocínio com ninguém né Então não dá pra buscar uma luva linda da Adidas ou de repente da Nike A gente começa com uma mais modesta E no futuro é óbvio a gente vai tentar fechar um patrocínio Ou nem que seja comprar realmente a luva e não ter patrocínio Assim como o garoto N11 O nosso atacante da série de rumo ao estralato de atacante Essa série também tá continuando a todo vapor Mesma coisa eu digo pras chuteiras né Vamos começar com essa da Loto aqui Simplesinha, tranquilinha e linda Só vamos então rapaziada A estreia na segunda divisão francesa E como eu disse Se vocês querem a continuação dessa série pra ser gigante Assim como a do N11 Vai ser Detona aí no like Vamos tentar bater nesse primeiro episódio O 2000 Pra eu saber se vocês realmente estão curtindo ou não E como eu disse cara O objetivo é jogar no futebol brasileiro No menor prazo possível Então vamos arrebentar aqui na segunda divisão francesa E tentar uma vaguinha lá pro Brasil Ou quem sabe cara Só Deus sabe o nosso futuro né Então vamos lá Ele tá com a número 15 Vamos tentar pedir a 12 logo na sequência 1,90m O Z Começa aí Brilha moleque Só voa Esse canteio pro Valenciennes Vem bola na área Primeiro o pau Tira a defesa do pau E volta no elongo Dos Santos Dominou ali E a batida por cima Encobriu Encobriu cara Aí já tá o esquema né A gente começou mal demais Posicionamento aí do garoto AZ Não foi muito bom nesse lance E é algo que a gente tem que corrigir logo de cara Pra não ser apenas mais um jogador Que teve o sonho destruído pelo mundo da bola O nosso time só assiste né O pau só tá olhando o adversário jogar Olha essa bola A gente tá com reflexo até em dia Pra 71 de overall cara E a gente tá bem O negócio realmente é o posicionamento ali Pra gente se adequar assim mano Como foi com Rafa Rafa Júnior E Rafa Neto Os caras que brilharam em séries de goleiro aqui do canal Além de outros também Vai acabar o jogo O time tava tentando lá no ataque Mas a bola é com o Valenciennes Fim de papo 1x0 pra eles Com falha do AZ logo na estreia E agora tem o anúncio do melhor do mundo Bola de ouro né Kevin De Bruyne levou Em segundo ficou o Neymar Júnior do PSG E o Neuer O goleiro terceiro O que nos dá uma felicidade muito grande Porque sim cara Um goleiro pode ser o melhor do mundo Bola de ouro É o que a gente um dia vai sonhar em chegar E no último dia da janela mano Se liga Conseguimos a número 12 Estamos nessas duas competições E olha A Copa da França tem a estreia agora E a gente tem mais uma chance O treinador tá confiante no moleque de 17 anos Demos azar no sorteio É jogo único Mas a gente tá fora de casa né O mando de campo é deles E se vocês também não tão ligados cara Sobre o rumo ao estralato de goleiro E de qualquer outra posição O jogador vai crescendo Até uns cerca de 19 20 anos E é o que a gente vai fazer aqui Com o garoto O Z Por enquanto 1,90m Mas o objetivo é chegar lá Nos 19 anos Com 1,95m E ter uma envergadura Muito boa Aí os caras vêm Bola na área Fica ligado Testada Voltou com a nossa defesa Esse é o nosso principal uniforme O amarelinho É o número 1 Opa Confusão ali na área O Z Pede pro time sair né Divisão pode dar um pênalti aí de bobeira E complicar a nossa vida Aí se liga cara Tá deixando espaço Eles podem experimentar de fora da área Mas volta a jogada lá pro nosso time Volta jogo O time deles pressiona até agora O nosso véi Desde o primeiro jogo Não finalizou uma vez sequer Aparentemente a gente vai sofrer Nessa temporada Bola ali O Z Defendeu Pega firme Meu goleiro Presta atenção nesse lance aí É a primeira defesa Da carreira Do nosso goleirão Tá certo Bola queima a roupa Trabalhamos muito bem Já fazendo o que todo goleiro Tem que fazer O manual do goleiro Espalma pra cima Pra escanteio Ou pro lado Nada de espalmar pra frente A colo na bola O Z Bem demais Sai socando essa A gente saiu até de fora Da pequena área Terminando o primeiro tempo Tem mais uma bola na área Segura firme Chegada pela ponta Aí eu tô aqui no meio Tá de frente Tira a defesa Volta o Bumbum Cara Nossa Bumbum O nome dele Alfonso Bola na ponta Segue a pressão do Amiens Cruzamento Tira a zaga Eu até bati ali na rede Eu tava acompanhando o lance Vamos dar posição aqui Pra receber o passe Mas eles não tocam E o Amiens recupera Tenta a jogada individual Perdiu Falta Juizão Manda seguir o lance Volta aqui no OZ Cara Vamos rifar essa bola não Vamos achar a opção ali E sai tocando de pé em pé Nada de balão Cordoba E dispara Tem muita liberdade Cruzamento Primeiro O pau O OZ Vai lá na gaveta O solto do moleque É extraordinário Bola foi pra fora ali Mas cara O que chama atenção É a impulsão Que o nosso goleiro tem Com apenas 71 de over Olha como ele voou Nesse lance Partida já vai na metade Pro fim do segundo tempo Por enquanto Prorrogação Mas o Amiens Segue a pressão É um time que tem Um elenco bem mais forte Que o nosso Estamos jogando aí No sacrifício Ninguém ataca Do nosso time Todo mundo tá ali Na retranca Apesar da seta Pra cima Que o nosso técnico Colocou Aí o Bumbum Cruzou Bumbum É o ponta É o ponta Do Amiens E o time tá lá no ataque Olha o gol Vai sair Moleque Tira a defesa O Amiens Se safa Desse lance A gente teve a bola Do jogo O único ataque Do pau Até agora O jogo tá terminando E finalmente A gente resolveu Jogar lá na frente A bola tá lá Não tem passo Agora o Amiens Recupera A zagueira Hum Olha a falha Do zagueiro Aí complicou Acolou Tentou lançamento Vai sair livre Tira Defesa Com camisa Dezesseis Mais uma bola Sobrando Ozê Ficar com ela E antes disso Tinham três jogadores Do Amiens Na lanterna Na banheira Aliás Vamos lá Ozê Minutos finais Dois de acréscimo Ele rifessa lá no ataque Vamos ver se o pau Consegue manter E segurou lá na frente Ozê vai pro ataque É o último lance Não tem possibilidade De contra-ataque Vai acabar o jogo Fim de papo Vamos pra prorrogação Será que no primeiro episódio Já vai ter uma disputa De pênaltis Pro Ozê Tá rolando a prorrogação Já tem bola pro Amiens Erraram o passe Ozê pede Vamos mandar pra frente Brinca não Porque o Amiens Tá totalmente No ataque Tem zagueiro Tem todo mundo ali E vem mais um lance O pau tira Juizão da vantagem Pra gente Pode ter uma bola ali De contra-ataque Seis minutos Do primeiro tempo Da prorrogação Errou demais Esse passe Lembrando que Rumo a estralato De goleiro A gente induz O nosso time A dar passe A cruzar A chutar pro gol Mas tem que ser No momento exato Bola do Amiens De novo Aí o Bumbum 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 Vem com a bola Ele tenta Jogada pra cima Do 17 Vai time Vai isso Não deixa cruzar Não deixa Não abre espaço Não abre espaço Bateu O outro canto O Amiens De pênalti Logo no primeiro episódio E aliás Sempre demorou Pra caramba Pra ter a primeira Mas bora lá Quem cobra Nosso time Tem cobradores Horríveis Mas o deles Tem piores Ainda Toda a responsa Sai pro Azê Pra tentar Segurar O ataque Do Amiens Na cobrança De pênalti E eles que começam Cara Camisa 20 Vem pra bola O Azê Já tá posicionado Ali Quem sabe É o início De uma história Dourada Como pegador De pênaltis Assim como Rafa Júnior Era E foi Sem dúvidas Nenhuma O melhor De todos Vem pra bola Camisa 20 Vamos lá Azê Batida No meio A gente saltou Bem né Cara Ele tem uma Impulsão Impressionante Mas bola no meio É pra matar O goleiro Vamos torcer Agora pro Armand Camisa 23 Do Pau Futebol Clube Batida forte Canto alto Goleirão De um lado Bola do outro Tudo igual Vamos pular Naquele canto De novo Mano Eu acredito Ele olhou nele Traoré Olhou nele Bateu Pau Pau Defende Com o Azê Segura Essa bola Ainda tocou No travessão Caraca Moleque E vamos Batida Nossa senhora Toca na trave E entra O Azê Tá demais Agora Vamos de novo Pra pegar mais uma Cordoba nela Azê Defendeu O pênalti Se o primeiro Ficou na dúvida Se ele tocou Antes de bater Ou se bateu Direto no travessão Agora ele pegou Mano E olha aí O Pau Perdendo a primeira cobrança Azê Já segurou duas Vamos lá O Bumbo Camisa 26 Ele o Azê Ele o Azê Azê de novo Sensacional O Paredão Sem ter habilidade de pegador de pênaltis Ele já mostra que sim Cara É pegador de pênaltis Defendeu três Defendeu três E se fizer agora acaba Vem pra bola Não Pegou O goleiro do Amiens Vamos pra última cobrança Dos caras O Z pegou os três últimos O Mr. Pegador de pênaltis Vamos lá Meu garoto 17 anos Um futuro gigante Pela frente A gente só não pegou Os chutes do meio E agora Vem torcida Vem todo mundo Se o Pau Futebol Clube Fizer agora Com camisa 6 O capitão Do nosso time A gente tá na próxima fase Da Copa da França E vamos hein Meu capita Capricha nela Vem pra bola Bateu Na trave Não entra Na trave Pra fora O Pau Futebol Clube Teve inúmeras chances De matar Essa disputa Agora as alternadas De mata Mata O Z nela O Z nela O Z Defendeu de novo Quatro pênaltis Pro Mr. Pegador de pênaltis Seja canto alto Seja canto esquerdo Direito Bola por baixo O Z O terror E acabou O Pau Futebol Clube Tá na próxima fase Da Copa da França E agora sim mano Se no primeiro jogo A gente se assustou Com o gol A falha do O Z No posicionamento ali Ele se redima E segura tudo possível No jogo E nos pênaltis Pega Inacreditáveis Inacreditáveis Quatro cobranças Mesmo não tendo A habilidade De pegador De pênaltis Cara Essa série Promete mano Na moral Essa série Vai ter um futuro Gigante pela frente Eu tenho certeza Eliminamos aí O Amiens Na primeira fase E agora Temos o Lille Um time da primeira divisão No segundo jogo E tá aí o O Z O Z 71 de over E só pra mostrar Que a gente tá no lenda Cara Sem cortar o vídeo Vou mostrar pra vocês agora Temos mais um jogo Da segunda divisão E se liga São oito minutos Cara De duração E nível lenda Pra ter aquela emoção De verdade Bora pra cima Do próximo adversário Grenoble Fute 38 É o adversário Bola rolando Segunda rodada Da League Two Já tem bola ali Testava no canto Vai firme Forte O Z Cara O que Uma disputa de pênaltis Não transforma Na carreira De um goleiro Ele tá muito Mais seguro Tá pegando Tá defendendo Sem dar rebote Tá confiante Demais O nosso O Z E olha aí O Pau Futebol Clube Tentando A primeira finalização Ali Quase foi na rede O time tá com Um contra-ataque Bem armadinho Os caras tão entrosados De pé em pé Acabou a defesa Até chegar nesse chute Segundo tempo Tá rolando Vem aí O Grenoble Juizão marcou Falta Vai ser um mini escanteio Uma bola venenosa Vem na área Ó Z Fica ligado Pode ser batida Até direta Pra tentar surpreender Mas ele bate Pra área Tira a zaga Ali no segundo pau A sobra ainda É do Grenoble E vão tentando Com o Mombres Volta Belmonte Tenta jogada individual Ali Toca de lado Eles estão pressionando Mas não acham espaço Nossa defesa É muito bem postada Caraca Temos uma Excelente cobrança De falta Nessa jogada individual Aí o camisa 20 cavou Vamos ver um pouquinho Mais de perto Cruzem os dedos Quem sabe o primeiro Gol do pau Futebol Clube Tá na rede É gol Do pau Escaramosino Escaramosino Camisa 16 Impossível Essas pronúncias Esses jogadores Todos com nome Esquisito Mas a gente bota Lá na rede Vai que vai Vai que vai Mermão Vai acabar Manda aqui Manda aqui Rifa Rifa Fim de Papo A primeira vitória Aí na League 2 Uma derrota Uma vitória A gente tá E a gente tá Na nona colocação 1x0 Caímos lá Para a décima Quarta Posição E o Oz Vai para o Próximo Jogo Vai nada Cara Banco de Novo Quarta rodada Da League 2 A gente perde Por 1x0 Novamente E o time Tá se Afundando Décimo Sétimo Aparentemente O Oz Foi É poupado Cara Porque agora Tem o jogo Da Copa Da França Segunda fase E agora sim A gente tá Como titular O time do Lille Tem um elenco Muito mais forte Tanto na qualidade Técnica Quanto no overall Olha lá o ataque Centroavante 82 Estádio Lois 2 É o nosso Mando de campo Agora Demos sorte No sorteio Para cima Do Lille Nossa Que estádio Lindo Não é o nosso Na verdade Tá ali como Mando de campo Porém É um estádio Neutro E é o estádio Do Mônaco Né cara Primeiro lance Aí do Lille Chegaram Tentaram Tentaram Até uma meia Bicicleta Ali Um voleio Mas passou longe Vem Arfa Jogador que jogou Por um tempo Bem grande Lá no Newcastle Tentou essa jogada Individual E acabou ganhando Uma falta Vai ter chuveirinho Na área É o Ilmas Na cobrança Burak Ilmas 82 Em over Na bola parada Ele tenta o primeiro pau Já estamos aí No segundo tempo Chegou na cara Do gol Demorou finalizar Ainda bem Essa amortece O AZ Defende Tranquilamente Segundo tempo Já começou Com um buraco Na nossa defesa Os caras Deixaram espaço E vem novamente Olha o David Vai para a jogada Individual Carregou Bateu No canto Espalma O AZ Vai Que é sua O Z Defesaça E ele está dando Pênalti Ele está Cara Ele não deu Ele deu simulação Do nosso atacante Ali Para mim foi pênalti Para mim foi pênalti Claríssimo Lance ali Bem crítico Um pênalti Que o juiz Deu Foi simulação E olha o Lili Chegando de novo Não é possível Cara Não é possível A defesa está deixando Muito espaço Aí o André Tenta o giro Bateu Segura Sem dar Rebote O Z Bem demais Vamos achar alguém Desmarcado Ninguém está né Tem que rifar Essa bola para frente E a chance agora A única chance Do jogo Do pau Ficou na cara Do goleiro Nosso atacante Pegou bonito Pegou na veia Mas o goleirão Fechou o ângulo E segura o 0x0 Tem essa bola na área Vamos ver aqui Do meio campo Eita Goleirão Sai socando A sobra é do Lili Volta aí O Z O contra-ataque Com o Ben Arfa Volta com o Pied José José Fonte Vai mais um lançamento Ben Arfa Vai na cara do gol Com o Z Bateu no canto Ai Não tinha o que fazer É gol do Lili Aos 39 Do segundo tempo Um contra-ataque De Almanac Pegou a nossa defesa Completamente exposta Olha a metida de fora Daí Pro Ben Arfa Ben Arfa Cara Ele pega de prima E o Aze Ainda tentou A gente foi Voou na bola Mas falta um pouquinho Mais de agilidade Ou resposta no comando Que a gente só vai ter Quando tiver mais overall Meu amigo Cara O Lili Teve a bola Já estamos em quase 45 do segundo tempo O Aze Espalma ali Salva mais uma Cara Ainda podemos ter Um contra-ataque Ben Arfa Na cobrança O autor do gol Bate curtinha Para segurar Ali na frente André Levantou primeiro O pau O Aze De novo Segura O nosso Paredão É mais uma bola O juizão prometeu Até os 48 Aí o André Bate o latera Vamos time Tem que pegar E dar um contra-ataque Tem que acreditar Já estourou O tempo do acréscimo E olha só O que aconteceu O juiz Ia apitar O fim da partida O time do Pau Futebol Clube Recebe Para fazer E ele faz Cara Empatamos No último Segundo Do jogo Forçando Mais uma Prorrogação Aí na Copa Da França O Pau Futebol Clube No primeiro episódio Já mostra Que é um time De guerreiros Mano Incrível Tá lá dentro A gente volta Para o jogo É impressionante Cara Impressionante Último lance Do jogo Gol do empate E vamos Para a prorrogação A posse de bola Está em 64 Para o Lille Nosso time Só joga No contra-ataque Mas funcionou Bem demais Vamos lá Cara Dá para acreditar Sim Forçar E uma vitória Aí o Lille Chegaram Tem bola Metida Com o Ben Arfa O jogador Mais perigoso E ele E o Ilmas Burak Ilmas Ele chegou Mas o OZ Antes Antecipa Faz uma boa Leitura do jogo E salva O pau De novo Olha aí Tem bola Lá na frente É para fazer Capricha Bate Bate Eu estou induzindo Ele ao chute Mas ele não conseguiu Dominar E bola lançada Para o José Fonte Dominou Vai tentar o chute Bateu A sobra É nossa Afasta aí Cara Vai todo mundo Para o último lance Vai ter acréscimo Manda Manda Vamos ver Vamos ver Vai ter acréscimo Não Vai ter não O OZ Também se manda Para o ataque Olha aí Capricha Manda para a área Bateu para o gol É escanteio Para o pau Futebol clube Ai Já coração Meu irmão Último lance Do primeiro tempo Cobrança de escanteio O OZ Chega mais perto Não sei porque Ele não foi para a área Olha a batida Defendeu Goleiro Salvou 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 Quase a virada Do pau E o segundo tempo Da prorrogação Já está valendo Meu irmão Que jogaço De bola é esse Vamos todo mundo Vamos na fé Cara A gente jogou melhor Primeiro tempo Tivemos a chance De matar o jogo Ali Mas o time Não fez Cara Tem o Benarfa Lançou essa bola O Ilmas Vai sair na cara Do gol Volta ela Com o OZ Vamos mandar Para frente Ele mandou Tentou ali Vai sobrar com o nosso time O passe é de graça Vai ter mais uma bola O pau Se manda todo mundo Vamos ver esse lance Mais de perto Quem sabe O segundo gol agora Minutos finais Da prorrogação Bateu Salvou Rebote Gol Do Palco Futebol Clube Espetacular Sabale Emoção Tadinho Mais Esse primeiro episódio Dessa série Que só vem Mano Só vem Olha aí o lance Cruzamento Atestado Milagre Mais um Do jogador Do goleiraço Do Lili Só que ele deu rebote Nos pés Do nosso atacante Dois a um Para o pau Vamos afundando Vamos esmagando O Lili De forma Emocionante Vai acabar o jogo Eles já ligam direto Não tem acréscimo Vamos O juizão Pode apitar Fim de papo O histórico Pau Futebol Clube Elimina Mais um time É da série A Da Ligue 1 O Z fez Partidaça Teve nota 7 Quase foi O melhor Do jogo Goleiro Realmente É muito Difícil De ser Mas a gente Consegue eliminar Mais um time E esse era Muito forte Vamos enfrentar Agora o Sunnet Em outro time Da primeira divisão Francesa Que séria É essa Que início Aí chegamos A uma pontuação Média De 6.0 O que é Demais Para um goleiro Quem acompanhou As séries De goleiro Sabe a dificuldade Que é para ter Uma nota dessa E a expectativa De evolução Dele Só vai crescendo Ó Z Começou Daquele jeito Tamo junto Sempre rapaziada Fica ligado Comenta Se vocês querem Ou não A continuação 2 mil likes A gente manda Logo o segundo vídeo Nesse primeiro Só depende de vocês Para eu ter uma ideia Se vão querer ou não A continuação E comentem aí também A habilidade especial dele Qual vai ser a primeira Foco aí Pegador de pênalti Se bem que ele já pegou Arremesso Arremesso longo De goleiro Reposição de goleiro Reposição baixa Alta Comenta aí Liderança Tem muitas coisas Tamo junto sempre E até a próxima 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 Próxima